E aí galera, sejam bem-vindos ao TV Mundo Curioso Galera, para vocês assistirem esse jogo aí Islândia vs Croácia Olha, vocês vão aí embaixo nos comentários Clique nesse comentário aí, nesse link Vai abrir uma página aí no seu navegador Do seu smartphone, tablet ou computador Ok, aí vocês vão lá no play, vocês dêem um play Se você estiver usando smartphone, vai abrir algumas propagandas Mas aí vocês vão dizer que é vírus, mas não é vírus Vocês vão fechar, vocês fecham essa propaganda Pode fechar tudo Ou clicar no link de novo, que vai abrir de novo Você dê o play, espera carregar Aí está pronto para você assistir o jogo Aí entre Islândia e Croácia É isso aí, muito obrigado e tamo junto Inscreva-se no canal, deixa seu like e ativa o sininho